Manos e meninas tenistas, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso modo carreira do Top Spin 2K25 Galera, eu tô feliz demais com o feedback de vocês em relação a essa série Porque eu gostei muito do jogo, mas eu não imaginava que fosse tão bem aqui no canal Até porque eu sempre só trouxe NBA 2K e basquete Mas enfim, vocês gostaram bastante do primeiro episódio E obviamente a gente vai dar sequência nessa série desse jogo maravilhoso aqui Tá muito gostoso de jogar até agora A gente tá no início da nossa carreira, nosso primeiro torneio E galera, a gente tem uma questão aqui No primeiro dia que eu gravei o primeiro episódio pra vocês Imediatamente em seguida eu gravei o segundo Só que teve um pequeno detalhe Eu gravei com o microfone mutado Então a gente perdeu o segundo episódio, infelizmente Que era justamente a semifinal desse torneio E o que aconteceu naquela semifinal foi o seguinte A gente ganhou a semifinal e estamos na final do primeiro torneio como tenista profissional O torneio ASB Classic Então hoje, senhoras e senhores, pega sua pipoca, pega a aguinha, sua fruta, o que você quiser Relaxa aí no seu sofá, na sua cadeira, na cama, onde você estiver assistindo esse vídeo aqui Porque hoje a gente tem um showdown A gente tem a final contra o New Holland Da Grã-Bretanha e vai ser um jogão E a gente tem uma situação aqui que, mano, pode pesar muito pro nosso lado Se vocês lembram, no primeiro episódio a gente viu ali que a gente não deveria jogar Quando tivesse com 35% de energia, algo assim A gente tá com 37% de energia Então eu não sei o que vai acontecer nesse jogo Não sei como o nosso jogador vai desempenhar, se ele vai aguentar o tranco ou não Mas a gente tá aqui pro desafio Então já deixa aquele like bravo, se inscreve no canal pra dar sorte pra gente E também pra você não perder a sequência dessa série Porque a gente vai até o final Eu tô muito ansioso pra ver quais são as próximas etapas aqui dessa carreira do tênis Se a gente vai jogar o Grand Slam e etc Inclusive acabou de terminar aí o Roland Garros, o Carlos Alcaraz Ganhou, foi campeão E eu tô ansioso aí pra ver se a gente vai poder enfrentar esses jogadores aqui no modo carreira A gente vai até o final com essa série Se vocês continuarem demonstrando o carinho que vocês mostraram aí no primeiro episódio Porque é muito importante pra apoiar o conteúdo aqui no canal Então só dando um salve aí pra nossa nova parceira do canal A Clutch Tô trajado com a roupa deles hoje Se vocês quiserem dar uma olhada aí na coleção nova que acabou de lançar Eu vou deixar o link aí na descrição E não esquece de usar o cupom VICELE10 em qualquer compra lá no site Vocês têm acesso a esse drip sensacional aqui da Clutch Fica meu salve pra eles que estão fortalecendo aí o canal Tamo junto demais Se você tem 18 anos ou mais e gosta de uma aposta esportiva Vem se jogar com a gente na Bet365 Só ressaltando pra vocês que as apostas esportivas são regulamentadas aqui no Brasil Então pode ficar tranquilo Aqui na Bet365, além da NBA e do nosso NBB Você tem acesso a uma variedade absurda de esportes e ligas que você pode fazer tua fezinha Tem até esportes, então vocês podem fuçar por aqui que tem muita opção pra vocês fazerem as tuas apostas Pra fazer teu cadastro é super simples Basta se registrar no canto direito superior, preencher os dados e tá tudo pronto Lembrando que é 100% seguro Pra depositar também é super simples e você conta com as principais formas de depósito Incluindo o Pix E não se esquece de usar o promo code aqui do canal que tá aqui na tela Lembrando que é só pra quem tem 18 anos ou mais E reforçando pra vocês, pra vocês não utilizarem dinheiro que vocês não estão dispostos em perder A aposta não é garantia de renda extra Então tome muito cuidado e só aposte o dinheiro que você não vai usar Aquele dinheiro que tá sobrando O dinheiro que você não vai precisar depois Dito isso, não esquece de utilizar o promo code aqui do canal O link tá na descrição e vem se divertir com a gente na BAT365 Então aqui só mostrando pra vocês como tá a nossa build Então a gente upou pouca coisa aqui A gente focou bastante em força e estamina Começamos upando força e depois a gente upou estamina Porque viu que é importante também na partida Eu tô um pouco mais ligeiro aí também de como a gente administrar melhor a nossa estamina durante a partida Antes eu ficava forçando muito aquele power shot E agora eu tô conseguindo mesclar melhor aí com retornos mais tranquilos Com golpes mais tranquilos igual vocês me ensinaram aí nos comentários Então manos e minas estamos aqui na grande final desse torneio Tô muito ansioso cara Vamos que vamos, a gente tá trajado ali com a camiseta que deu sorte aí pra gente nesse campeonato A torcida compareceu em peso, o ginásio tá lotado Eu nem sei se tá correto chamar isso aqui de ginásio Mas eu acho que sim né Essa arena de tênis aí pronto pra receber a grande final A nossa primeira final da carreira profissional Então tudo pronto Vamos ver que, aí a gente começa sacando hein Então a gente tem que aproveitar esses momentos É sempre importante quando a gente começa sacando Tentar sacramentar já no início né Então vamos lá, faz o tempo que eu não jogo e a gente já fez o primeiro ponto Vamos que vamos, importantíssimo Vamos lá, vou tentar lançar um ace agora Não sei como é que tá ainda Nossa ainda foi bem, bem lento esse saque Mas tudo bem Beleza, a gente começou bem demais A gente começou bem demais 30 a 0 Vamos que vamos Então já retornamos Caramba Nossa, eu achei que ele não ia pegar essa Ele jogou essa bola fora 30 a 0 40 a 0, mano Tá melhor do que eu imaginava Isso que a gente tá com 37% de energia A gente já fez o saque aqui Já devolvi do outro lado Cara, tá muito tranquilo de acertar essa barrinha verde aqui agora Eu não sei se é porque eu tenho jogado e tô mais acostumado Mas a gente tá conseguindo pegar de boa Nosso oponente parece que tá um pouco lento Vamos tentar fazer ele correr Ah, olha lá ó É só, foi o momento que a gente começou a se sentir confortável Nosso oponente já apareceu pro jogo Vamos lá 40 a 15 Eu tô muito curioso pra ver como é que essa build vai jogar Quando ela tiver upada, mano Bola fora dele 1 7 a 0 Vamos com 1 7 a 0 1 game a 0 Bom retorno Nossa senhora Eu acho que talvez a força desse cara seja quando ele estiver sacando Porque aí ele consegue dominar bem o jogo Ele foi muito bem nessa, mano Não deu chance pra gente Aí bom retorno Já vamos pro outro lado Conseguimos recuperar bem pra caramba, hein Vou tentar jogar bem na paralela Ele não deu certo Boa bola Devolver lá no mesmo canto Ele não tava esperando essa Tive que fazer ele se deslocar mais Pum Eu não tô conseguindo acertar o verde Deu certo senhoras e senhores Vamos 15 a 15 Bom retorno, cara Eu tô orgulhoso da gente Porque a gente tá com a estamina baixa Mas tá conseguindo desempenhar bem Aqui na direita, hein Eu errei o timing, cara Belo retorno dele Eu errei o timing Esse ponto aí foi culpa minha, mano Foi culpa minha 100% Porque eu tive a chance de sacramentar ali Mas eu errei o timing Pegou desprevenido, mas eu tava ligado Vai que dá Belo retorno, mano De novo, cara Eu tô tendo oportunidade de Pegar ele no contrapé Não tô conseguindo Agora deu boa, hein Agora deu boa Mais uma lá na direita Faltou jogar com efeito essa Pela, essa não pega Essa ele não pega Vamos 30 a 30 Não vai ser fácil, hein Não vai ser fácil pra ele Vamos que vamos Que retorno, cara Lá na direita Manda 40 a 30 Viramos o game E temos a chance de fazer o breakpoint agora, hein Ainda bem que foi falta Porque eu não tava esperando essa bola no meio Double falta, senhoras e senhores 2 games a 0 Mais um E a gente leva o 7 Agora a gente tá sacando Vamos que vamos Double falta Eu não sei porque eu fiz isso Normalmente quando você erra o primeiro saque O segundo você tem que sacar com mais Tranquilidade, né E eu tentei forçar os dois saques ali Não foi uma boa decisão Tava desligado Retornamos bem Perfeito Essa ele não pega Essa ele não pega Belo golpe Agora eu tô me achando Agora que eu sei Como que fala o nome do fundamento aí, mano Nossa, o nosso saque tá bem ruim Mas também eu não sei porque eu tô tentando fazer Ace com a nossa build Sem estar upada, né Nem sei se isso é possível Pra falar a verdade Lá na esquerda E a bucha, hein Perfeito, mano Perfeito A gente tá voando, hein A gente tá voando Bucha Bucha Dois power shots seguidos Eu acho que ele tá fadigado também, hein Eu não sei se tem como ver Como que tava a energia dele Pra essa partida Mas parece que ele também Tá meio cansado, cara E vocês... Ah, jogou a bola na rede Que ju de ação A gente precisa de mais um ponto Set point Pra poder fazer Um set a zero Lá na esquerda Ele não vai pegar essa bola Vai Eu vou fazer ele buscar, hein Eu vou fazer ele vir buscar Aqui no cantinho Nossa senhora Que coisa linda Ele conseguiu pegar Bum Meu Deus Eu não acredito Cantei vitória antes da hora Ele recuperou bem demais nessa, hein Eu joguei fora A gente... Não dá pra cantar vitória Antes da hora, mano O que que foi? What the fuck? Eu não fiz nada de diferente Break point Agora ele tem a chance De quebrar Esse game aqui Boa Essa ele não pega Essa ele não pega São agora 40 iguais Vamos lá A gente precisa de mais duas Eu não entendi O que foi aquele retorno ali, cara A bola foi muito longe, mano Pancada Bússia Boa Lá na esquerda Ele não pega Ele não pega Vantagem nós Vamos Tentei Sacramentar já de início Ai meu Deus do céu Agora eu tô começando A sentir bastante A diferença da estamina Da energia do meu jogador Ele tá se movimentando Um pouco diferente Tá fazendo uns movimentos Mais grotescos Digamos assim Boa Lá na esquerda Lá na esquerda Perfeitinho, hein Mais uma na direita Agora Ai eu podia ter lançado Lá de novo, mano Joguei mal Joguei mal Joguei mal Recupera Boa Maravilha Caramba, mano Eu tô retornando muito mal Meu jogador tá bem cansado agora Tá bem cansado Vantagem Nil Break point Nossa Ele me matou nessa 2x1 2 games Vamos lá Agora a gente vai ter que quebrar O saque dele aí Pra poder ganhar esse set, mano Tá começando a ficar perigoso E a gente tem que ser mais inteligente também Com a nossa tomada de decisão Aqui no cantinho mesmo Que troca, hein, mano Que rally lindo 15-0 Vamos E me deixa nos comentários aí Se vocês já estão jogando O topspin do SK25 Se vocês gostam de tênis Fala comigo aí Aceito dicas também, né Com certeza As dicas que vocês vão passar No primeiro episódio Já ajudou bastante 30-0 Vamos que vamos Vamos quebrar o saque dele, mano Não tava esperando esse retorno Soltei antes Ela 40-15 Ele tá na final Por um motivo, mano Que lance lindo, cara Não tava esperando essa Nossa, perfeito, hein Perfeito, senhoras e senhores 1-7 a 0 A gente precisa de mais um A gente precisa de mais um set E a gente se consagra Campeão do ASB Tênis Center Eu acabei de me tocar uma coisa, mano Eu acho que eu tô falando ASB Tênis Pensando que é o torneio Mas o torneio Eu acho que é o torneio de Auckland, né Cara, me perdoem pelas gafas, mano Eu tô chegando agora nesse momento Então vamos lá, segundo set Início do segundo set A gente começa sacando Vamos jogar essa bola lá Vamos lá no contrário Voltar aqui na esquerda Lá na direita mesmo Perfeitinha, hein Perfeito Nossa, ele pegou essa bola Como assim? Desculpa Nossa, essa ele não pegou Mas que safo Alto, ainda bem Ainda bem O cara mandou uma porrada Lá no canto, mano Será que ele vem pra essa? Ele veio Lá Ah, meu Deus Deu certo, mano 30x15 Porra, ninguém acertou O verdinho ali, cara É, eu desisto De tentar esse, mano Não tá dando certo Só tá gastando Nossa estamina também É isso que eu quis dizer De ser mais inteligente Com as tomadas de decisões Lá no cantinho, hein Bora, vai Perfeito Essa ele não pega Essa ele não pega 40x15 Game point Só perfeito Só perfeito, hein Só verde nesse ponto Senhoras e senhores Um game A zero No segundo set Faltam dois games, cara E a gente vai ser campeão Vamos que vamos Vai que dá Boa A estamina A estamina do meu jogador acabou Ela acabou Ela tava zerada Ela tava zerada Eu não tinha mais nada ali Pra oferecer Quase que ele fez um ace agora Mas foi falta Então provavelmente agora Ele seja mais conservador Vamos ver Boa Boa Tô tentando jogar na segurança agora Não tô forçando o power shot ainda A minha estamina já está acabando Lá no canto agora Agora eu precisava Agora eu precisava Ele pegou Você tá maluco Out Vamos 15x15 Double fault, senhoras e senhores 30x15 Vamos Lá no canto Nossa senhora Que retorno incrível Pode falar Pode falar Você tenista aí Pode falar que isso foi lindo Break point E eu tô avisando aqui já Se a gente conseguir Quebrar O saque dele aqui agora Aí a gente vai ganhar O próximo set Aí a gente vai ganhar O próximo set A gente vai terminar O próximo game Desculpa Vai terminar 3x0 E a gente vai ser campeão Vai ser uma história linda O brasileiro Guga Sally Federer Vai simplesmente chocar O mundo Jogando cansado Fadigado Vamos que vamos Devolve lá Devolve lá Boa Eu acredito Cara Só porque eu falei Aquelas coisas Tá 30x0 pro cara Vamos Minha estamina acabou Senhoras e senhores Minha estamina acabou Eu tô sem estamina Só porque eu falei Tudo aquilo É break point Pra ele agora Vamos lá Vamos jogar na segurança Eu não tenho o que dizer Eu não tenho o que dizer Temos um jogo Senhoras e senhores 2x1 Ele começa sacando A gente vai ter que ser cirúrgico agora Desde que eu falei Tudo aquilo A gente não fez mais ponto Isso é grave Lá na direita Peguei Peguei A estamina acabou Podem olhar Embaixo do meu jogador A estamina acabou Vai ser na força de vontade Agora Se eu conseguir acertar Um green aqui agora Mano Vocês Vocês tem que valorizar Isso hein Conseguimos um ponto Quebrando o saque dele 30x15 Com a estamina Totalmente esgotada Que golpe lindo Olha ele quase fez isso Será que eu volto? Ele não aproveitou a chance Vamos lá Vamos fazer ele pagar Aqui na esquerda mesmo Aqui na esquerda mesmo Fuck Lá Deu Perfeito mano Nossa que backhand 40x15 Senhoras e senhores Rufem os tambores Match point Para a esquerda Olha que coisa linda Ele está cansado Senhoras e senhores Tablos nos comentários Nosso primeiro título de campeão Na carreira de tenista profissional 2x7 a 0 3x1 3x1 Campeões Do primeiro torneio Carreira de Gugacelli Só mostra ser cada vez mais promissora Vamos que vamos Então se liga só A torcida está ovacionando O brasileiro Eu quero ver o troféu hein Eu quero ver o troféu Será que tem animação de troféu de campeão? Tem que ter né Então se liga só Tá ali a taça A cerimônia de campeão Mano Muito obrigado Olha que taça linda Cara É isso mano Campeões Nosso primeiro título Vamos que vamos Merece seu like hein Merece seu like E se inscreve no canal Porque é o primeiro de muitos Vamos que vamos A gente tem que começar de algum lugar Primeiro torneio que a gente está disputando E a gente já fez barulho Legal demais Muito legal essa animação aí De campeão também O troféu tá lindo mano O troféu tá muito bonito E é isso cara O primeiro a gente nunca esquece né Então aí estão as estatísticas da partida Pra quem quiser dar uma olhadinha Não teve ace pra nenhum lado Nosso oponente mostrou ali Que tinha poder de reação Mas a gente conseguiu sacramentar Nas partidas importantes Nos games importantes E é isso aí Agora a gente acabou de subir Para o level 3 Então a gente só chegou no level 3 Lembrando que esse oponente aqui Se eu não me engano Era level 15 E agora vamos ver O que que muda aqui Quais são as próximas missões Para o nosso jogador Então aqui tá um recap de janeiro E olha só A gente subiu mais 8 aí No ranking global hein A gente tá em 72 agora Tem um race rank ali também Que eu não sei o que que é Mas a gente tá em 11 E a gente ganhou 250 pontos De ranking global Então aqui dando uma olhadinha No ranking cara Olha que legal A gente tá disputando Contra os melhores jogadores Do mundo mesmo Então se liga só O Carlos Alcaraz É o primeiro É o número 1 do ranking E se a gente passar aqui Para a oitava página Aqui estamos nós Guga Selle Federer Atrás de Rossella Salgado Que é do Brasil também A gente tem mais brasileiro Aqui ó Leônce Vila Número 26 no ranking Então temos 3 BRs aí No ranking global E o nosso objetivo Obviamente é ser O melhor brasileiro E também um dos melhores Aí no ranking global Então a gente tem 6 pontos De atributo aí Para acrescentar no nosso jogador Eu acho que eu vou acrescentar Um pouquinho aqui No nosso saque E vou continuar acrescentando Em força também Porque vocês viram ali Mano é muito importante Cara Se a gente tem o momento certo Ali para poder utilizar O golpe de força A gente mata o ponto na hora Então a gente vai upar Vai continuar upando força Vamos confirmar E seguimos evoluindo O nosso jogador Então se liga só A nossa energia está em 21% Então a gente não vai fazer Esse treinamento aqui A gente vai descansar A gente pode escolher Até onde a gente vai descansar Mano Se a gente descansar até abril A gente recupera A nossa energia em 100% Então é isso que a gente vai fazer A gente não vai descansar Até março A gente vai descansar Por 2 meses Para recuperar totalmente A nossa energia E vamos ver o que aparece Aqui de opção para a gente A gente caiu no ranking global Caiu para o ranking 73 agora O race rank A gente caiu 20 mano Então talvez descansar Tanto tempo não seja uma boa opção Mas tudo bem A gente está começando agora Acabou de ganhar o primeiro título E a gente está aprendendo Agora tem mais torneios aqui Então aqui a gente consegue ver Os torneios disponíveis mano Tem o Cagliari aqui Buenos Aires E Monte Carlo Rolex Eu queria poder ter acesso Aos outros Ao calendário completo mano Para ver quando que tem os torneios aí Para a gente poder jogar Mas vamos dar início aí A esse Cagliari aqui então Que é na Arena Angels Bay Então vamos lá A gente está fazendo a viagem agora Nossa energia cai Quando a gente faz viagem Inclusive mano Então saiu de 100% para 72% E a gente tem aqui O nosso primeiro adversário Nesse novo torneio Que é o Todd Moore Do Canadá Level 14 O global ranking dele é 49 E o race rank dele é 22 A gente está 73 no ranking global E 37 no race rank Então o torneio é bem parecido Com aquele que a gente enfrentou antes Quarta de final Semifinal e final Então vamos lá Vamos buscar o nosso segundo título aí Então vamos para a nossa primeira partida Na Arena Angels Bay Arena bonita hein mano Está bem legal esse cenário Cara é aquilo que eu já falei para vocês né A 2K arrebenta com o visual dos jogos de esporte Mano é simplesmente surreal Muito imersivo também Então o Todd Moore já está aquecendo 5'11 de altura e 165 libras Eu nunca lembro qual que é a altura do nosso jogador 5'11 também e 159 libras Gugacelli Federer O fenômeno brasileiro Vamos que vamos Então tudo pronto para começar Ele vai começar sacando Estamos pronto Bora Agora a gente já está mais experiente A gente já não é mais totalmente novato A gente já tem noção de quadra E ele acabou de pegar a gente aí no primeiro ponto Tentou o ace aí A gente conseguiu resgatar Ele recuperou bem Boa Peguei lá na direita Meio atrasado Mas tudo bem Aqui foi perfeito hein Mais uma para sacramentar lá Puxa Boa bola 15 e 15 Lá na esquerda Essa ele não pega Essa ele não pega 30 e 15 Aí belo retorno Já devolve lá na direita Manda lá na pontinha mano Vai ele Boa bola Mais uma Puxa Perfeito 40 e 15 15 e 40 né A gente tem a chance do break point aí Que retorno hein Que retorno lá no canto Ah Soltei antes demais Puxa Nossa senhora Caramba Isso foi lindo demais Pena que não Não finalizou Nosso oponente está bem Ele é rápido mano Eu vou buscar ele na rede agora Ele acabou comigo nessa Vamos lá A gente tem a chance do break point ainda Bola na rede Se ele fizer mais uma falta A gente ganha o primeiro game Essa ele acabou comigo 40 iguais E me deixa nos comentários aí também Se vocês estão ligados Se tem alguma forma Se a gente vai realmente jogar O Grand Slam ou não Se a gente precisa Cumprir alguma Alguma tarefa Pra poder participar Ou se naturalmente Em algum momento A gente vai participar Do Grand Slam aí Aqui no top spin Oh Vantagem more Belo retorno Mas aí ele me matou Ele ganhou o primeiro game A gente teve a chance de ganhar A gente teve dois break points Mas não deu certo mano Vamos lá A gente vai ter que focar agora Agora a gente saca A gente upou um pouquinho Do saque né Vamos ver Maravilha Boa bola Essa tem que Tem que sacramentar essa mano Ele voltou cara Meu Deus Esse cara é um monstro Volta 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 Ela Ela Tô ligado Tô ligado Vamos 15-0 Esse nosso oponente É embaçado hein mano Uau Cara a energia Ela acaba muito rápido né E a gente tem que levar Muito a sério mano Nossa Que susto mano Eu tava de olho na barrinha A barrinha foi muito rápido Eu achei que tinha perdido Mas a pica bola foi fora Nossa Que bolinha linda Que bolinha linda 40-15 Tentei surpreender ele Mas ele tava ligado Tenho que parar com os power shots Olha Olha a minha energia E a energia dele Tipo Compara Tá ligado É muito discrepante cara A hora que a gente tiver Dominado essa questão da energia Cara Tipo De gastar bem menos Pegou na rede Ah Eu achei que ele ia devolver Do meu lado mano Na hora que a gente dominar Essa questão da energia Cara Eu imagino que o nosso jogo Vai fluir bem mais Nossa Agora ele me matou O jogador cansou Vantagem more de novo E ele tem o break point aí Vamos sacar de boa Tenta jogar lá na esquerda Tenta jogar lá na esquerda Que pancada hein 40 iguais Bola na rede Vantagem Juga sério Eu sei que a gente tinha Finalizado já Mas ainda não Aí ele não pega Não pega Não pega Nem ferrando Jogamos no contrapé dele 1-7 A 1 Então agora ele começa sacando Joga lá na esquerda Joga lá na esquerda Na ponta direita aqui Perfeito 15-0 Devolvi bem pra caramba Devolvi bem pra caramba Agora é hora de focar É hora de focar Aqui backhand Lindo Volta Puxa Lá no canto esquerdo Too late Agora minha estamina Olha minha estamina E olha a dele Nossa Deu certo ainda Uhul Perfeito retorno Agora ele vai jogar do outro lado Não jogou Maravilha Calma Será que a gente vai conseguir Finalizar esse ponto Com a estamina Desse jeito 15-15 Nossa que retorno lindo Ele pegou Cara eu tenho que finalizar essa Maravilha Maravilha 30-15 Eu acho que as vezes Eu estou puxando o analógico Pra trás E isso pode estar tirando Um pouco da força Do meu golpe Que você tem que direcionar Bem né Pra onde que ela vai Belo retorno Maravilha 15-40 Vamos que vamos Agora por exemplo Eu acho que eu joguei ela curta Tá ligado Pra ter jogado ela longe Senhoras e senhores O game é nosso 2 a 1 Mais um E a gente ganha o 7 Esse jogo tá bom hein Lá no canto direito Ele tá abusando Da minha estamina Fazer ele vir buscar agora Fazer ele vir buscar Vamos ver Perfeito hein Era pra ele ter vindo buscar Na verdade Mas Não foi curto O meu retorno ali Vamos Isso foi lindo hein 15 iguais Maravilha Lá no canto direito Não tem como errar essa Pelo amor de Deus Ele não chegou Maravilha 30-15 Lá na esquerda Olha só cara Faltou força Faltou força nessa 7 points hein Ainda temos chance Bora Boa recuperação Volta aqui mesmo Olha minha estamina cara Que pecado isso Senhoras e senhores 1-7 a 0 3 a 1 de novo A gente é um monstro Vamos Então agora O nosso player tá bonitão hein Não vou falar nada mano Mas ele tá bonito demais Então aí o saque é dele Bora Já devolveu Boa Lá na esquerda Lá na esquerda Eu vou tentar Evitar o power shot O máximo Nessa Nessa partida aqui cara Pra gente poder Preservar o máximo Da nossa Da nossa estamina Olha que coisa linda Olha que coisa linda 15-0 Perfeito hein Na hora certa Power shot na hora certa Esse é o segredo Esse é o segredo De qualquer esporte Você mesclar mano Quanto mais previsível Você for Pior vai ser sempre Pior vai ser sempre Pelo retorno Buxa Nossa se fosse verde essa Eu acho que eu tinha conseguido Pegar ele no contra pé ali Olha só Que backhand lindo Isso é um backhand né Eu não tô falando errado né Se eu tiver me corrija Não deixa eu passar vergonha aqui 40-0 Breakpoint A gente tem 3 chances Pro breakpoint Lá na direita Game Tão deixando a gente sonhar Lá na direita Boa bola Boa bola Eu abri bastante ali O ângulo cara E ele teve que buscar Essa bola O que fez que na hora Que ele fosse bater nela Fosse na rede Nossa senhora Eu joguei no meio Ele devolveu Também se vai dentro Essa bola Já era Belo retorno A gente tá cansando Ele agora hein Estamos cansando Ele agora Desde que eu comecei A mesclar aí O power shot Cara A parada começou A ficar boa Lá Ele não pega Ele não pega Bela Uhuhuhu Isso foi lindo Cara 2 games a 0 Senhoras e senhores Mais um E a gente fecha 2 sets a 0 de novo Vamos lá Boa Eu vou falar uma coisa Pra vocês Mas só se a gente Realmente ganhar Essa partida Se a gente ganhar A gente vai ter mudanças Aqui Double fault 15 iguais Uau Consegui pegar Mas agora Ele não volta Deu tudo certo Eu não sei Por que ele não atacou Do outro lado Eu não tinha Como recuperar ali Bola na rede 30 a 15 Mais 2 Senhoras e senhores Pra gente ganhar A primeira partida E ir pra semifinal Ela Lá na esquerda Lá na esquerda Nossa senhora Olha o que eu fiz Com ele agora Essa foi linda demais Ele veio certeiro Que eu ia jogar Essa bola na direita Joguei no contrapé dele Aí não tem o que fazer Match point Senhoras e senhores Bora Joguei lá fora Será que ele pega Isso foi lindo Match point Ainda Mais uma chance Bora Nossa senhora Aqui acabou né Aqui acabou Senhoras e senhores Dá-nos nesses comentários Estamos na semifinal Estamos na semifinal 2x7x0 A vitória é Nossa Vamos Então mais uma vitória Pra Guga Pra não perder a sequência A gente tá tentando Ir pro nosso segundo título Consecutivo E me deixa nos comentários Se tem alguma forma Mais rápida De repente De a gente chegar no Grand Slam Porque eu tô louco pra jogar Porque eu tô louco pra jogar aqueles campeonatos Aqueles torneios principais Que é o Roland Garros US Open Wimbledon E etc Então me deixa nos comentários Espero ver vocês no próximo vídeo Até a próxima Valeu